Os três motivos nos separam mais Nem medo nem se você me te ouvir Eu só te amo e não vou negar Meus olhos vão falar por mim Mas eu me lida, já sinto que eu Bota rápido, eu posso te ouvir Na primeira melodia, mas eu conheço A mais complicada canção para viver Sempre me ensinou pra você Acho que já percebeu Mas que te químico não faz ideia Que espírito que escreveu Só você viu na sua plateia Mas me mostra como me grita Sem nada que eu sou Ele é o que encarar e me esconde De nunca, de ver de novo Acho que já percebeu Mas finge que nunca viu nada E essa voz direita em mim É o que encarar e me esconde 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 Mas me conheço A mais complicada canção para viver É o que encarar e me esconde 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 É o que encarar e me esconde